O Brasil é considerado o país com o menor índice de desastres naturais. Porém, mesmo que possua esse título, não significa que não exista vulcões escondidos abaixo da terra brasileira. Há milhares de anos atrás, o Brasil foi um território cheio de vulcões, dos quais estavam em constante erupção. O vulcão Amazonas é o mais antigo do mundo e está localizado aqui no Brasil, onde já abordamos um pouco sobre ele. O fato é que existem diversos vulcões em solo brasileiro. Os vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa e de rocha fundida, devido às altas temperaturas em seu interior. Basicamente, os vulcões representam a abertura na superfície terrestre, que expele materiais magmáticos vindo do interior do planeta. As erupções vulcânicas às vezes podem causar bastante destruição, principalmente se o vulcão estiver localizado em uma área habitada. Muitas vezes, um vulcão facilmente pode ser confundido com uma montanha. Contudo, os vulcões são totalmente diferentes. Eles podem ser localizados tanto nos continentes, tanto nos oceanos, que são chamados vulcões subaquáticos. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos em todo o nosso planeta. Todo ano, aproximadamente 70 vulcões entram em erupção. Muitos deles causam grandes desastres por estarem próximos às cidades. Hoje você vai conhecer mais um vulcão que supostamente está localizado aqui no Brasil. Já deixe seu like no vídeo e também se inscreva aqui no canal. Pelo fato do Brasil se encontrar do lado leste da placa tectônica sul-americana em zona de separação com a placa africana, não existe ocorrência de zonas de contato de choque. E isso entre placas tectônicas que ocasionam atividades vulcânicas aqui no Brasil. Porém, há milhões de anos atrás, existiam diversos vulcões ativos em nosso país. Como é o caso de um mito famoso na região norte do Paraná. O mito na região diz que a catedral da cidade foi construída exatamente em cima de um vulcão. Segundo a lenda, um vulcão adormecido está sob a cidade de Apucarana, região norte do Paraná. Em um passado muito distante, o Paraná realmente já abrigou formações vulcânicas que deixaram rastros pelo solo do estado, formando a chamada Terra Roxa. Contudo, ainda em Apucarana, há uma abertura no solo onde brota a água do lençol freático. Ele está localizado na Fazenda Colina. O local foi apelidado de Boca do Vulcão, que alimenta mais a lenda de que há um vulcão adormecido abaixo de Apucarana. O fenômeno pode ser visto de uma estrada rural. A visita não é autorizada. No entanto, muitas pessoas param para observar o cenário à distância. A água forma um lago no centro que nunca seca. Entretanto, há uma explicação para o fenômeno, observado na fazenda. A resposta é a mesma para a lenda do vulcão sob a catedral. Segundo a professora Maria do Carmo Carvalho Faria, o solo do município está inserido no período geológico jurássico-cretáceo. Entre 142 e 65 milhões de anos atrás. Nesse período ocorreu o intenso vulcanismo, que originou basalto que se espalhou por uma vasta área por meio de fendas abertas na superfície terrestre. A decomposição do basalto deu origem a solos férteis, muito conhecidos como terra roxa. Portanto, o vulcão de Apucarana não é necessariamente uma lenda, pois realmente existiu há milhões de anos atrás. Não só em Apucarana, mas sim em uma boa parte do Brasil que vivia em intensas erupções. Mas, será que o vulcão de Apucarana ainda pode entrar em erupção? O vulcão de Apucarana praticamente está extinto há milhões de anos atrás. E não há nenhum risco de uma possível erupção. Portanto, não há o que se preocupar. Sendo assim, o solo vulcânico na realidade está presente em todo o município. E não apenas sob a catedral. Porém, mesmo assim, o local não deixa de ser palco de uma antiga erupção de milhões de anos atrás. A boca do vulcão localizado na Fazenda Colina, juntamente da catedral de Apucarana, foram palcos de antigas erupções. Isso há 142 e 65 milhões de anos atrás, no período geológico jurássico-cretáceo. E você? O que você achou do vulcão de Apucarana? Conte-nos a sua opinião aqui nos comentários. Ah, separamos para você dois vídeos no final desse vídeo. Depois, corre aqui e dá uma conferida. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!